Uma má notícia para quem é proprietário de um Citroën C3, acaba de sair um resultado de segurança e você vai saber tudo neste vídeo. Muito obrigado para você que clicou para conferir este vídeo. Bem-vindo ao meu canal, o canal Carro Esporte Clube. Eu sou Thiago Ventura, sou jornalista automotivo e aqui você fica por dentro das novidades automotivas. E você deve se perguntar que ambiente é esse aqui. Eu estou a bordo do Peugeot 208 na versão Grif, a antiga topo de linha até a linha 2023. Já tem conteúdo sobre este carro aqui neste canal, vou deixar links aqui na descrição deste vídeo e também em outros lugares para você conferir também sobre este assunto. Mas o assunto mesmo é o Citroën C3. O Latin NCAP acaba de divulgar um teste de segurança sobre este veículo, um crash test. E olha, o resultado não foi bom. Apenas zero estrela de segurança. Confira só. O Citroën C3, ele produzido no Brasil, obteve apenas zero estrela no Latin Cap. O carro, segundo a entidade, ele possui dois airbags e controle eletrônico de estabilidade de série. O modelo teve 30,52% de proteção para passageiros adultos, 12,10% para crianças, 14,7% para proteção de pedestres e usuários vulneráveis e ainda 34,88% de assistência à segurança. Além disso, o veículo também foi avaliado, chicotada cervical, o e-plash, e também proteção para pedestres e ESC. O impacto frontal mostrou proteção muito fraca para o peito do motorista e uma proteção marginal para o peito do passageiro da dianteira. Isso provavelmente é explicado pela falta de pretensionadores do cinto de segurança. Além disso, o Latin Cap considerou a estrutura da área dos pés bastante instável. Em relação à proteção para crianças, o Latin Cap, ele adverte que a sinalização do airbag no passageiro dianteiro não está cumprindo os requisitos e também não pode ser desligada. A proteção para pedestres é considerada marginal. Ela é boa para a cabeça, mas é muito fraca para a área do peito e pélvis. O outro teste feito, que é da chicotada cervical no passageiro, e o Latin Cap apresentou o resultado como ruim no pescoço de um adulto. Gente, e olha só o que disse o Alejandro Furas, ele que é o secretário-geral do Latin Cap. É alarmante como a Stellantis repetidamente desconsidera a segurança básica para os latino-americanos, e é inaceitável que seus veículos alcancem um nível tão baixo de segurança, quando eles sabem muito bem produzir carros mais acessíveis e muito mais seguros. Após esse resultado, eu entrei em contato com a Stellantis para saber a opinião da empresa a respeito deste resultado. E aí, a marca enviou a seguinte nota que eu vou ler para você a partir de agora. A Stellantis afirma seu compromisso com a proteção veicular, desenvolvendo veículos modernos e alinhados com o segmento. Reafirma ainda que seus automóveis atendem todas as regulações vigentes. É, não é fácil não, viu? Zero estrela de segurança é complicado. Agora, a gente também tem que fazer um papel de advogado, porque olha só, O Latin Cap, ele tem soltado alguns resultados estranhos, por exemplo, ele divulgou uma nota antes dessa do Jeep Renegade, e avaliou um carro, uma versão, que não é mais produzida. É uma ponta de estoque em alguns países latino-americanos, lá da América do Norte, lá da América Central. Então, fica estranho. Nesse caso do C3, também, a gente pergunta, porque, por exemplo, a estrutura do carro, você vê no vídeo, ela não ficou toda abalada após o impacto. Então, isso é uma coisa que gera alguma dúvida a respeito. Agora, eu até acho que zero estrela foi demais. Deveria ter sido uma ou duas estrelas de segurança. Mas é aí que tá. O consumidor, ele merece cinco estrelas de proteção. Mesmo se tratando de um carro compacto, um carro barato, um carro acessível, como esse Citroën C3, mesmo quem compra um carro assim, merece um carro cinco estrelas, com toda a segurança possível. E aí que a gente pensa, por exemplo, eu já avaliei duas vezes o Citroën C3, acho, por exemplo, um carro que tem um design bastante interessante, Então, ele tem conjunto de LED, que é um diferencial e muito na categoria. E tem também essa pintura bicolor, eu acho, fica um charme demais neste carro. Agora, em todos os conteúdos que eu fiz com ele, eu sempre critiquei o fato de ele oferecer apenas dois airbags. Por exemplo, o Renault Kwid, que é um concorrente direto, ele oferece quatro bolsas de segurança. Então, eu acho que, ao menos isso, a Citroën tinha que fazer. E tem um outro detalhe, que eu acho até mais preocupante, porque breve vai ser lançado, ainda em 23, o Citroën C3 Aircross, que é a versão SUV derivada do Citroën C3. E se o Citroën C3 não foi bem no Latin Cap, que garante que o Citroën C3 Aircross também não se sairá igual ou pior. Então, eu acho que a Stellantis, a Citroën, precisa sim modificar alguma coisa neste projeto, colocar mais airbags, colocar outros itens de segurança, para que o carro, sim, conquiste mais a confiança do consumidor. E você, o que você acha aí desse resultado do crash test do C3? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. E agora, convido você a clicar aqui, ó, para conferir esse vídeo. Tenho certeza que você vai gostar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho